E aí pessoal, tudo bem? Sejam aqui muito bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal, trazendo aqui para vocês o nosso plantão, onde a gente resume para vocês todos os acontecimentos do Brasil e também do mundo. Então é mega importante o que? Que você deixa o seu like para ajudar o nosso canal. Caso seja novo, aproveita para se inscrever e ativa também o sino. E na primeira notícia aqui do nosso resumo de hoje, a gente vai falar sobre o cantor Wesley Safadão. Se você gosta dele, deixa aqui uma nota de 0 a 10 para ele nos comentários. Pessoal, Wesley Safadão fez a alegria dos seus admiradores ao publicar um vídeo andando no hospital. O cantor que passou por uma cirurgia para retirada de hérnia de disco no último dia 7 apareceu sorrindo enquanto se movimentava. Cada dia melhor. Legendou ele que usou a sua música, Deus tem um plano como trilha. Com o trecho, larga logo essa tristeza e comece a sorrir. Em entrevista ao jornal O Globo, o neurocirurgião Francisco Sampaio Júnior, médico do cantor, disse que o quadro de Safadão agravou drasticamente antes do procedimento cirúrgico. O estado de saúde do cantor fez com que ele se afastasse dos palcos com dores nas costas e dormência nas pernas. Abre aspas. Infelizmente, o Wesley é uma exceção. Normalmente, os pacientes que têm hérnia de disco não precisam fazer cirurgias, pois as inflamações são absorvidas automaticamente pelo organismo em cerca de 4 a 8 semanas. Fecha aspas. Disse o profissional. Então, se você está feliz pela recuperação do Wesley Safadão, deixa aqui aquela mensagem para ele e vamos para a próxima notícia. A nossa segunda notícia do resumo de hoje não é nada boa e envolve o ator André Gonçalves. Pessoal, pouco mais de sete meses após ter prisão domiciliar decretada pela Justiça de Santa Catarina, o ator André Gonçalves recebeu na última sexta-feira, dia 8, sua tornozeleira eletrônica. O artista, que tem uma dívida de cerca de R$ 350 mil em pensão alimentícia com a filha Valentina Benini, fruto do seu antigo relacionamento com a jornalista Cíntia Benini, passou uma noite na cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, até que tivesse o equipamento instalado no tornozelo. Por determinação da Justiça, o ator carioca terá que permanecer com a tornozeleira eletrônica por 60 dias, sem que ultrapasse uma distância mínima ao redor da sua residência no Rio. O fato foi confirmado ao O Globo pelo advogado do artista. Fontes próximas a André Gonçalves contam que o ator está muito sensibilizado com a situação e que ele teria ficado abalado com a demora no processo de instalação da tornozeleira, o que gerou a necessidade de sua permanência na prisão por um tempo além do previsto. O artista é alvo de outro pedido de prisão, pelo mesmo motivo, tendo a sua filha mais velha Manuela como autora da ação. A jovem de 24 anos que acaba de se formar no curso de cinema com um filme sobre ausência paterna, Manuela assumiu o processo que a mãe dela, a atriz Tereza, movia contra o ex na Justiça do Rio por alimentos atrasados. O processo tramita na quarta vara de família da capital e espera a decisão do juiz. Neste momento, André Gonçalves tenta contato com as filhas, na medida do possível, como relata ao O Globo uma pessoa próxima ao ator. Ele propôs a ambas um acordo direto em que pagaria 10% para cada uma do valor total que receber dos seus trabalhos, além de mais de R$ 1.200. O fato é que nenhuma das duas topou a proposta, como apurou a reportagem do site O Globo. E vocês o que acham dessa situação? Deixe aqui o seu comentário com sua opinião que é sempre bem-vinda e vamos para a terceira notícia do nosso resumo. Bom, a nossa terceira notícia é que, segundo a Rede Globo, um avião de pequeno porte caiu na cidade de Rui Barbosa, a cerca de 320 quilômetros de Salvador, segundo informações da Defesa Civil do município. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Arthur Francelino, o órgão municipal foi acionado para a ocorrência e, ao chegar no local, o piloto alegou que a hélice havia quebrado. Ele fez um pouso forçado e capotou a aeronave. Tinham duas pessoas no avião, mas não houve nada. O avião saiu da cidade de São Sebastião do Passé, na região metropolitana de Salvador, e tinha como destino Ibotirama, no oeste do estado. A aeronave ficou destruída, com o teto no chão e as rodas para cima. O avião começou a ser retirado do local no início da tarde deste domingo, por um guincho particular. Deixe aqui o seu comentário e vamos agora para a quarta e última notícia aqui do nosso resumo. Agora, a nossa última notícia é sobre o ator Luciano Zafi. Após enfrentar graves complicações da Covid-19, o ator Luciano Zafi voltou ao batente e começou uma nova carreira, a de apresentador. O galã de 53 anos comanda o Casa Zafi, programa de entrevistas na VTV, afiliada do SBT, no interior de São Paulo. A vantagem de ter um trabalho é que isso me leva para a frente. Defendeu. Sou uma pessoa superativa, e falo que ter um trabalho me faz pensar menos na enfermidade. A recuperação é lenta, não adianta. Depois de tudo que passei, não adianta achar que eu vou piscar os olhos e estar fazendo tudo o que fazia. Ainda tenho uma cirurgia para fazer. Sigo com a alimentação restritiva. A vantagem de ter um trabalho é que isso me faz pensar em outras coisas, me faz levar para frente, e quando vejo, o dia já foi. Afirmou Luciano Zafi ao portal de notícias da TV. Então, essa foi a nossa quarta e última notícia do nosso resumo de hoje, envolvendo o ator Luciano Zafi, que passou por momentos de terror, e olha que quase irreversíveis, né? Mas graças a Deus, deu tudo certo, e hoje está aí para contar para todos o seu testemunho. Deixa aqui a sua opinião nos comentários sobre cada notícia. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e até o próximo vídeo.